Nesta quarta, um show de cobertura com jogos decisivos da Copa do Brasil. A partir das oito da noite no Sport TV, Vasco e Fluminense, ao vivo para todo o Brasil. Menos estados do Paraná e Minas Gerais, que acompanham as emoções de Atlético Paranaense e Cruzeiro. E em transmissão simultânea no canal local da sua operadora, São Paulo e América de Natal. Menos para Belo Horizonte, que assiste a Atlético Mineiro e Portuguesa. Copa do Brasil, nesta quarta, a partir das oito da noite, no Sport TV e canal local da sua operadora. Copa do Brasil, nesta quarta, a partir das oito da noite, no Sport TV e canal local da sua operadora. Copa do Brasil, nesta quarta, a partir das oito da noite, no Sport TV e canal local da sua operadora. Copa do Brasil, nesta quarta, em Orlando e que assiste a Atléticoралta. Copa do Brasil, nesta quarta, é uma lupa da Atuka do Brasil e está preparando a Cuartal. Para uma rosa, a morte, para a história, nada, 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 para a época, filho. A maior pontuação, a maior premiação, as maiores estrelas do Tênis Mundial. Só no Esport TV você acompanha ao vivo todas as etapas do Tênis Master Series. Gustavo Kirtan e Fernando Meligeni em jogos exclusivos. Julho e Agosto, a disputa nas quadras rápidas de Toronto e Cincinnati. Setembro e Novembro, o desafio no carpete de Stuttgart e Paris. Ainda para fechar o ano, os oito melhores disputam o título do Top Master em Lisboa. Tênis Master Series, ao vivo, em transmissão exclusiva do Esport TV, o Canal Campeão. Tênis Master Series, ao vivo, em transmissão exclusiva do viens madrugues das quatro sete. Estamos de volta ao vivo aqui no Morubim em São Paulo. No momento que volta o São Paulo e volta também o Corinthians. Para as emoções do segundo tempo até aqui, Corinthians zero, São Paulo também zero. E agora fica a expectativa de mudanças ou não no time do Corinthians, principalmente no time do Corinthians, para o segundo tempo. E vai, Zawad. Duas alterações, Marco Senna e também Dinei vão entrar na equipe. O Ricardinho não volta, Luizão também. Dinei, o que é que foi conversado e pedido com o Oswald, Dinei? Hã? Foi conversado e pedido com o Oswald. Vamos continuar a entrar com bastante disposição e tentar sair com a vitória aqui hoje. Aqui o Dinei, Marco Senna. Dá para projetar um Corinthians mais cauteloso nesse segundo tempo? Lógico que sim, até mesmo porque o Oswald achou melhor para o Paulo e o Ricardinho, porque tem um jogo muito importante terça-feira. E acredito que o Entrando agora vai ajudar o Corinthians também. Aí, portanto, Marco Senna e Dinei saíram o Ricardinho e o Luizão. Devait, deixa eu aproveitar aqui o Levi. Conversando com o doutor Luiz Augusto Gaspar. O Levi ainda não é momento de França? Todo momento é momento de França, né? Mas o time está relativamente bem. Criou boas situações também. Vamos segurar um pouquinho. O Corinthians voltou aí com o Dinei, com o Marco Senna. Isso muda os seus planos? Não, inicialmente. Devo. Devo. Elias, saber aqui do técnico Oswaldo de Oliveira. Está com um pouco de frio o nosso Oswaldo de Oliveira aqui. Oswaldo, dá para projetar um Corinthians um pouco mais cauteloso, esperando mais São Paulo agora, em segundo tempo? Não, não. As mudanças que nós fizemos em função de jogadores que só tinham condições de jogar 45 minutos. Portanto, bom, dentro desse raciocínio, de repente até o Edilson também pode ser um substituído, entendeu? Está aí. Já de cara ele faz duas alterações para o segundo tempo. Daqui a pouco o Mário Sérgio vai falar a respeito dessas novidades do time do Corinthians. O Corinthians dá a saída para o segundo tempo aqui no Morumbi. Bola rolando. Trabalhando a dor.